Prepare-se para a batalha da sua vida no mundo épico de Aeron. Pra quem não tá ligado, aqui quem fala é o GameChay. E aí, seus paradaises, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós iremos falar desse grande projeto Play to Earn, né? Crypto Titans, um Play to Earn aí bem interessante. Ele está ali no estilinho de Axie Infinity, Pokémon, entre outros Play to Earns que nós iremos falar ao decorrer do vídeo, né? Um Play to Earn bastante interessante. Ele tem um estilinho de Play to Earn que nós já iremos abordar também. Ele está rodando na rede da Solana, beleza? Então, se vocês observarem aqui, já aconteceu a primeira venda dos NFTs, né? Que foi dia 5 de novembro. E irá acontecer mais uma venda que nós devemos ficar atento. E o total fornecido foi 4.500 NFTs referente a Crypto Titans, beleza? Num preço aí que nós temos de 0.75 Solana. Lembrando que vai rodar na rede da Solana. Nós sabemos que a Solana está passando por uns apertos absurdos devido ao FTX, mas isso não interfere tanto aqui no Play to Earn, beleza? Então, aqui, galera, tem mais um pouquinho a respeito sobre como jogar e ganhar. Uma coisa bem interessante aqui, ó. Sobre nós, tá, galera? Então, vamos dar uma olhadinha aqui sobre nós. Crypto Titan é o próximo jogo de batalha Play to Earn, que revoluciona o ecossistema de jogos NFTs. Pra quem não está ligado, o que é Play to Earn? É aquele sistema onde você compra um NFT e você pode usar ele em diversos jogos da plataforma. O exemplo mais simbólico que eu posso dar aqui pra vocês é o Momo Box, né? Onde você compra ali um Momo e você pode utilizar ele no Momo Verso, você pode utilizar ele no Clash of Moland, Chai-Z Arena, Moland, Defender, entre outros jogos da plataforma. Basicamente, é o mesmo estilo. Você vai comprar um Titan aqui nesse jogo e você vai poder utilizar ele em diversos jogos que a plataforma irá trazer pra gente, beleza? Bastante interessante esse quesito de Play to Earn aí. Aparentemente, ele está com o mesmo estilinho ali do Momo Box, beleza? Muito bacana, bem interessante mesmo. Lembrando que uma empresa por trás desse projeto aqui que eu achei bastante interessante, eu dei uma lidinha aqui no white paper, eu deixei até grifado aqui, né? Esse Wagner aqui é um desenvolvedor que está por trás desse projeto e ele trabalha na Ambev, né? Há mais de 10 anos. É um programador aí bem interessante e é a empresa que está investindo dentro desse projeto, né? A Ambev, eu acredito que todo mundo já conhece, pelo menos aqui no Brasil, você já bebeu alguma coisa da Ambev, né? Então, aqui no Brasil, é mais reconhecida pelo quesito das bebidas e tudo mais, né? E agora eles estão entrando aí no mundo Play to Earn, galera. Bastante interessante. Nós deveremos ficar atento a isso também. Eu achei muito bacana. Vamos subir aqui, ó. Vamos voltar lá para o site. Vou mostrar para vocês mais um pouquinho. Aqui é sobre a história do jogo. Não vou ler a fundo a história e tudo mais, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo e chato, beleza? Mas basicamente nós temos o quê? Duas raças aqui dentro desse Play to Earn, né? Os dois, duas raças de NFTs. Um quer causar a discórdia e o outro quer simplesmente a paz. Basicamente, nós temos essa historinha aqui dentro do jogo. Então, vou deixar aqui para vocês observarem e ficar analisando, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no roteiro, tá? Aqui nós estamos no Roadmap, galera. Bastante interessante. Outubro já passou. Nós estamos aqui, ó, no finalzinho de novembro. E aqui também, ó. Então, bastante interessante. Fique atento porque, aparentemente, nós teremos mais uma venda aí de 7.500 NFTs na rede da Solana, certo? E depois vai acontecer diversas e diversas coisas aqui dentro do jogo. Devem ficar de olho, tanto nas mídias sociais, para não perder nenhuma notificação do que está rolando sobre esse Play to Earn, certo? Aqui no White Paper, tá, galera? Vou mostrar algumas coisas bem interessantes aí do White Paper. E depois nós finalizamos olhando as mídias sociais deles, beleza? Então, Crypto Titans, eu já deixei aqui, ó, raridade, tá, galera? Então, igual o Axe Infinity que nós temos, né? Nós temos aí categorias bastante interessantes, ó. Vamos traduzir aqui para ficar um melhor entendimento. Então, cada NFT, ele vai conter ali a parte de trás, a cabeça, a boca, tronco, perna, cintura, pés, mão esquerda, mão direita e olhos, tá? Então, cada uma dessas daqui vai representar a uma parte do seu corpo. Então, pode vir completamente aleatório, igual nós temos no Axe Infinity, né? Onde você pode sumonar ali um NFT, né? Pode mintar um NFT e ele pode vir com todas essas partes diferentes, beleza? Então, nós temos aí uma comum com 75%, raro nós temos 12,5%, épico nós temos aí já 8,5% e lendário 4%. 4%, 4%, galera, é muita coisa, beleza? Realmente, 4% para vir um lendário é absurdo, beleza? Então, aqui nós temos o sistema de definições, né? O sistema de habilidades dos NFTs, né? Nós temos ataque, defesa, agilidade, pontos de saúde, elemento, tipo, poder, ataque especial e nível, né? Onde nós podemos ali escolher algumas coisas bem interessantes, que nem Axe Infinity. Você vai guardar o seu especial para o final, para o começo? Não sei, tá, galera? Então, você vai utilizar a sua estratégia para estar ganhando em cima do seu oponente. Então, aqui embaixo fala mais um pouquinho a respeito sobre isso. Não vou ler todo o Watch Paper, tá, galera? Porque nós sabemos que esse é o papel de você analisar e ver o que vocês estão fazendo dentro desse projeto, certo? Aí, aqui nós temos o sistema de elemento, né? Onde existe 8 tipos de elemento. Cada um desses elementos representa um Crypto Titans primordial, beleza? Então, nós temos o sistema aqui de elementos. E vamos lá para a parte mais interessante, que é a parte que nós iremos colocar aquele cascalinho no bolso, galera. Então, aqui ó, nós temos 3 maneiras de ganhar aqui dentro desse platework, né? A maneira mais simples é o modo de missão, é o famoso PVE, né? Quando os jogadores terminarem um capítulo de modo de missão, pela primeira vez eles receberão recompensas que podem ser usadas no Crypto Titans ou em batalha, beleza? Então, nós temos o modo missão. O segundo modo é o sistema de batalha, onde você vai jogar ali, vai receber um ponto de classificação e os jogadores que alcançarem o nível mais alto terão aquela melhor recompensa. E eu acredito que o mais importante de todos aqui é o torneio, certo? Onde você irá ser recompensado de fato. Acredito que quase todos os jogos que estão sendo desenvolvidos agora estão vindo com esse sistema de torneio. Onde é o que mais vai nos render, beleza, galera? Então, nós temos esse sistema aqui de torneio também. Bastante interessante sobre isso daqui, sobre torneio. Então, vocês devem ler aqui todo o white paper para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, galera. Vamos voltar lá para o site. Então, vamos voltar aqui para o site. Antes de irmos lá nas mídias sociais, né? Dar aquela bisolhada marotinha nas mídias sociais, tanto Twitter, Telegram, Discord, entre outras coisas. Vamos dar uma olhadinha em como que está funcionando a gameplay. Porque já tem uma brevia, né? Bem uma brevia ali de como está funcionando a gameplay. Eu já deixei até separadinha aqui pra gente, ó. Já deixei até separadinha aqui pra gente. Já está rodando. Como vocês estão observando, é uma breve aí de como que vai se tornar o jogo, né? Muito bacana os gráficos. Interessante, ó. Se vocês estão vendo, vai ser um designer aí 3D, né? Uma jogabilidade 3D. Ó, interagindo ali com a árvore, né? Apertou, apareceu o botão E ali para você apertar. Apertou o botão E, você interage ali com o objeto, né? Vamos dar uma avançada aqui, que aqui ele só vai meio que ficar trocando de ambientes, beleza? Ó, aqui ele acabou de trocar de ambiente, ó. Show de bola. Bacaninha. Lembrando que isso aqui é só uma brevia, tá? Não é um jogo final. Isso aqui é só uma brevia de como que vai funcionar aí a mecânica. Ó, show de bola. Vamos dar uma avançada aqui, ó. Aqui já é outro ambiente, tá vendo? Aqui já é um ambiente ali, meio que na praia, né? Aquele ambiente anterior, se eu não me engano, era próximo de um vulcão ou na beiradinha de um vulcão, né? Ali mesmo, ó. Como vocês observaram, do lado direito, né? Passou bem rapidinho. Ó, o sistema aí que ele nadando. Muito bacana, interessante. Vamos avançar um pouquinho, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, tá vendo? Aqui ele interagiu com o NPC ali e vai começar uma jogatina, ó. Vamos ver como que vai funcionar essa jogatina. Um mini-game dentro do jogo, na verdade, né? Como vocês estão observando, ó. Tem alguns canhões ali, aparentemente é uns canhões atacando algum tipo de bola, né? E você tem que acertar essas bolinhas, tá vendo? Você também atira também, tá vendo? Bastante interessante. Se você acertar na bolinha, você não toma dano, né? Ó, tá vendo? Muito bacana. Show de bola, galera. Vamos avançar mais um pouquinho aqui pra vocês terem noção, né? Cada, eu acredito que cada ambiente vai ter uma jogabilidade diferente. Essa daqui eu vi também. Essa jogatina aqui lembra um pouquinho aquele joguinho de você acertar o coelhinho que sai da toca, né? Normalmente tem em shopping center, né? Você pega a marreta, saiu da toca, você dá uma martelada no coelhinho. Eu acredito que seria um coelhinho. Agora eu não lembro direito. Mas esse joguinho aqui me lembrou isso daí, ó. Deixa eu só passar um pouquinho pra frente pra vocês terem noção do que eu tô falando. Ó, vamos ver aqui. Ó, ele vai dar start aí no jogo, ó. Deu start, ó. Cada vez que brilha uma pedra, você tem que clicar na pedra, tá vendo? Brilhou ali da esquerda, clicou na esquerda. Brilhou direita, clicou na da direita. E assim sucessivamente. Então essa daqui é uma breve de como que está funcionando o jogo, tá? Lembrando que essa daqui é uma breve, galera. Isso daqui pode mudar completamente, mas já temos algo tangível, né? Onde nós podemos notar ali alguns pontos bem bacanas sobre Crypto Titans, né? Então vamos voltar lá para o site, galera, e ver de fato ali as mídias sociais e tudo mais. Mas basicamente o game é esse daí, como vocês estão observando. Muito bacana. Show de bola, galera. Vamos voltar. Vamos dar uma olhadinha lá no Twitter, ó. Aqui nós temos o Twitter com 23 mil pessoas, né? Então vocês devem se atentar a isso. Aqui eu tava até analisando. Eles têm um podcast aí. Se vocês quiserem analisar sobre o jogo e tudo mais. Lembrando que é tudo em inglês. E aparentemente tem um convidado da Ambev lá também, certo? Só não vou achar aqui agora. Deixa eu ver. Aqui, galera. Como eu falei para vocês, tem um podcast aqui. Clicou aqui. Automaticamente vocês já escutam esse podcast. Vamos voltar aqui. Vamos ver o Discord deles. Ó, o Discord deles. Então o Discord deles aqui está com... Nós temos 8 mil pessoas no Discord, beleza? Então fiquem atentos nessas mídias sociais. Vamos verificar aqui, ó. Já entrei confirmando. Entramos aqui no Discord. Vamos fechar aqui e voltar. Então basicamente é isso que eu queria trazer para vocês sobre Crypto Titan. Um Playtower aí bem interessante fora do radar para a gente ficar atento. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, galera. Não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.